Reveles para mim, o sentimento que traz em você Não há por que ficar assim, se abalar no calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão, nem maltratar o amor que a gente sente Revele seu olhar dentro do meu olhar, reflete o brilho que faz sentir lá E vejo o fogo que me aquece de repente, no instante que os carinhos ousam se aproximar Mas se eu pudesse te provar, que é diferente o nosso ar E o que eu sinto é muito pouco pra te enganar Orgulho, bobo, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco, pra poder te abraçar Sem mais rodeio, se curtir o tempo inteiro É pra da gente se amar, se amar Orgulho, bobo, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco, pra poder te abraçar Sem mais rodeio, se curtir o tempo inteiro É hora que a gente se amar Revele seu olhar, reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Te abalar do calor que faz a gente ser mais gentil Não tente a ilusão Nem maltratar o amor que a gente sente Revele seu olhar dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentir lá E vejo o fogo que me aquece de repente Num instante que os carinhos ousam se aproximar Ai, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E que eu sinto é muito pouco pra te enganar Orgulho, bobo, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco, pra poder te abraçar Sem mais rodeio, se curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho, bobo, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco, pra poder te abraçar Sem mais rodeio, se curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora da gente se amar Diga